E aí segura o pior Papai, eu não acredito que você fez isso com ele Papai, papai, papai Ele já foi lá e tá achando que eu tô lá Ué, eu achei que eu tinha jogado o avião em cima daquela criança Ah, cadê o bebê Spider? Pera aí Ele está ali Não, não, não Minha moto Volta aqui, bebê Aranha, perseguição Ah, perseguição Ai, nunca vai me pegar, papai Não, 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 não Volta aqui, bebê Aranha Uou, ele é muito bom na perseguição Ai, caraca Você nunca vai me pegar, papai Eu vou sim, eu vou te expulsar de casa Você não é mais o meu filho Ele é muito bom na perseguição Ah, você não vai me pegar Eu vou te pegar de uma vez por todas Olha o Black Flip Ai, papai, não Não, não, não Não pro alto, pirralho Papai, você me pegaste Eu te peguei Yeah E agora é o seu fim, baby Spider-Man O que é que eu vou fazer, papai? Você não é mais o meu filho Ai, eu não acredito, papai Eu te expulso da minha vida Muito melhor Fica aí, porque eu sou um pai chato Toma Yeah Agora eu tô perdido no teu filho Ele viu o pai chato que eu sou Ai, eu não sei Olha o que eu encontrei O que é que está acontecendo aqui? Hulk não está entendendo nada Hulk, me deu shape Hulk Bebê aranha Hulk Hulk, Hulk, Hulk Você não é igual o chato do meu pai, né? Tá rindo por quê? Tá rindo por quê, Hulk? Não, eu não sou igual o chato Cala a boca Tá rindo por quê, irmão? Porque a sua cara de pamonha Perguntando isso pra mim Achei engraçado Hulk sendo lesado Eu não tenho mais família E meu papai me deixou sozinho Peraí, peraí Olha ali Tem algumas pessoas ali, olha Hulk, a gente pode fazer um desafio Pra ver quem derruba o outro na rua Sério? Aham, quem você derruba? Não Morde, veja Passa Você passa os três? Eu Derruba os três na rua Você tem um humor igual o meu Eu acho que a gente podia ser pai e filho Bota aqui, Hulk Me leva pra sua casa Hulk não querer filho Hulk não querer filho Não, não, não Eu posso Bota aqui, seu grandalhão Seu verde Você pode me levar pra sua casa E eu sou seu irmão Nós dividimos todas as despesas Hulk vai te adotar como um irmãozinho Sobe na minha botaca, amiguinho Eu não sei se isso vai acabar dando certo Como assim o bebê aranha ser irmão do Hulk O grandalhão gigantesco Se for é o irmão caçula Eu quero só ver o que vai acontecer E se o homem aranha vai ficar feliz com essa trama Eu também Chegamos Eu não gostei do que você tá fazendo Você é muito bruto Você veio pulando pelas lombadas Ah, mas a Mata de Hulk tem suspensão Ah Eu quero Todd Cunescal agora Hulk, faz um pouco pra mim Porque eu sou enjoado Todd Cunescal? Aham Quem é o imbecil? Ah, quer dizer É Além do Heitorzinho Que é o nosso amor Quem é o imbecil que toma isso? Ah, eu Meu papai sempre fazia pra mim E contava a história de ninar Enquanto preparava Conta uma história pra mim, Hulk Essa é a sua mãe Qual que é a minha mãe? Essa é a sua mãe também? Eita, mas tá meio velha, Hulk É porque é a nossa mãe, ué Ah, mas Minha mamãe é mais nova e é bonitona Essa daqui é feia Ué, Fernanda, tá falando mal da minha mãe? Não, ela é parecida de minha avó Hulk Tá bom Ela é um Minha mãe não é feia Minha mãe é linda Ai, não, não, tá bom, tá bom Eu vou mudar minha preposição Calma, mãe Fica assustada não, mamãe Como você é gostosa Ah, não Não, não, não Não, tá bom Tá bom, tá bom, Hulk Ah, tá bom Cadê meu tótico descal? Teu tótico descal? O que fazer? Mas Hulk, você é seu irmão Não ser seu pai Você que tem que fazer suas coisas Irmão mais velho faz as coisas Que o irmão mais novo pede Deixa eu pegar essa chaleira aqui Isso, faz que eu adoro Toma Toma aqui Bebe essa merda Ah, ah, ah É a compulsão Não, xixi Que dojo Ureia, ureia Hulk dormir um pouco aqui Vou trollar meu irmão mais velho Vou subir aqui Tô aqui no chão Parece um cachorro Vou colocar aqui pra ele Uma coisinha na cara dele Hulk Hulk Acorda Ele tem ler Não, não, não pega seu irmão Você me acordou Ai, socorro, 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 socorro Eu vou pular pro quintal Hulk Hulk cair pra fora da casa suspensa Você ficou aí, agora a casa é minha E você nunca vai recuperar ela, seu merda Não, devolve a casa de Hulk Eu nem sei o título Aqui, eu vou preparar aqui Ele nunca vai conseguir entrar Se ele entrar vai explodir aqui Hulk entrar em casa Mato, yeah Vem aqui, vem aqui que tudo vai explodir Que? Yeah Yeah Vai pulou pro inferno Senhor Hulk Agora Ai, minha perna Eu vou fugir dessa casa Porque você é um irmão chato Eu vou levar sua mão Não vai fugir nada Toma Eu vou sim Eu vou sim Eu vou fugir Ai, meu Deus Eu quero voltar pra essa casa Socorro Ai, graças a Deus Eu fugi da casa do Hulk Aquele grandalhão chato Ah Espero que eu não encontre o meu papai aqui Porque ele vai ser muito mais chato Ai, o Hulk Ai, não Papai, não foi de meia Papai Ah, papai Filho, filho, filho O que que foi, papai? O que você anda fazendo pelas redondezas, hein? Pai, pai, pai O que o senhor anda fazendo aqui no meio do mato sozinho? Falei pra você Que eu não era mais o seu pai Mas nem por isso Era pra você agir Igual Um garoto mimado Toma aqui Desrespeitou meu amigo Hulk Sua praga É, galera